Recebendo o prefeito Diego Singolani de Santa Cruz do Rio Pardo, acho que é a segunda vez, segunda oportunidade que o senhor vem aqui, mas pela internet nós já conversamos em outras tantas. Várias vezes, várias vezes. Fazia tempo desde a epidemia, né? Com certeza. O senhor não vinha aqui. Agora falar um pouco de coisa boa, de como que está o pós-pandemia. Precisamos, né? Voltar à vida, né? A gente está numa fase que tantas foram as tristezas que vivemos, né? Com a Covid-19, que agora é hora de um pouco de entretenimento, alegria, juventude, inovação. E é isso que eu estou buscando fazer lá com a minha população de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu queria aproveitar o ensejo aqui e mandar um grande abraço para todos vocês. E Santa Cruz está nessa toada, nessa desenvolvimento de um governo diferenciado, de um governo jovem. Tínhamos muitas coisas programadas para Santa Cruz do Rio Pardo. A pandemia no primeiro ano acabou meio que atrapalhando algumas coisas, mas isso não foi o foco. O foco agora é fazer três anos em um, dois anos em um, né? Que a gente está conversando bastante sobre isso. E exatamente usar as ameaças da vida com oportunidades, né? Então, as ameaças que tivemos com toda essa tristeza, vamos transformar agora em entretenimento, cultura, através do turismo. Que a gente traz as famílias de novo para a união, para a conflaternização. E através de um turismo familiar. Estamos trabalhando no turismo religioso, turismo de eventos. Isso é muito importante para as cidades. E o turismo, com certeza, é uma das áreas que mais crescem na economia. É uma das indústrias que mais cresceram no estado de São Paulo. Então, Santa Cruz do Rio Pardo está no caminho do futuro. Porque temos uma base muito sólida em Santa Cruz. Temos um agro muito forte em Santa Cruz. Temos indústrias de Santa Cruz fortíssimas e renomadas. Que já mantém Santa Cruz do Rio Pardo com excelente padrão de qualidade. Como foi feito até agora, nesse período da vida. De agora em diante, politicamente dizendo, é hora de crescer e de expandir para outras áreas. Então, como prefeito, eu tenho feito esse trabalho em Santa Cruz. Também trabalhando junto com a região, junto com o estado. Para poder crescer. Momento agora de crescimento. O senhor disse sobre a saúde no começo. E eu estava reparando em alguns dados a respeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Cirurgias eletivas. Ai, fulano está com pedra na vesícula. Ai, ciclante está com dor. Está precisando fazer... Mas dá para esperar. Cirurgias ortopédicas são consideradas... Dá para segurar um pouco, procrastinar. Cirurgias eletivas, houve um avanço em Santa Cruz. Mais do que o dobro. Qual é o segredo, prefeito, para que todo esse atendimento que estava represado, agora continue e seja executado? O segredo é você fazer o investimento na pasta e no local correto. Existem prioridades dentro do governo. E a prioridade de qualquer governo tem que ser saúde. Saúde é a base de tudo. Eu fui secretário de saúde oito anos antes de ser prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, sempre tivemos esse olhar. Enquanto secretário de saúde, tínhamos um bom gerenciamento. Fazíamos em torno de 700, 800 cirurgias ano. Com o advento da pandemia, represou-se dois, três anos. Porque não tinha como usar o centro cirúrgico para cirurgia eletiva. Tinha que deixar os leitos de UTI para o atendimento dos pacientes de Covid. E nessa toada, fixou-se uma fila. Bom relacionamento com o corpo clínico do hospital, boas negociações. E principalmente, politicamente dizendo, olhar prioritário pela saúde. Então, saltamos de 500 e poucas cirurgias para 1.500 cirurgias, assim, em todas as especialidades. E também as cirurgias que não encontramos em Santa Cruz. Discutimos regionalmente e tentamos trabalhar em parcerias com outros hospitais também, para que possam dar conta dessa demanda. Não podemos esperar, enquanto município, que apenas o Estado também faça a parte dele. Temos que fazer a nossa. Temos orçamento para isso. Vamos priorizar aquilo que é importante, que é a base da sociedade, que é saúde e educação. E na saúde mesmo, agora, vamos inaugurar nos próximos dias uma UTI nova na Santa Casa. Tínhamos uma UTI adulto de cinco leitos. Agora será uma UTI adulto com dez leitos. Já estamos trabalhando, inclusive, o suporte de hemodiálise para ela. A respeito de um atendimento que vai muito além da saúde, é uma questão humana, é uma questão de inclusão. O Centro Integrado de Autismo, quando isso começou, quais têm sido os resultados desse trabalho? O Centro Integrado de Autismo foi um projeto que eu comecei enquanto secretário de saúde. Fizemos algum trabalho, eu tinha a fonoaudióloga, tinha a psicóloga, daí não tinha a neuropediatra. Conversamos na época, colocamos dentro da saúde os profissionais para atenderem os autismos. Os autistas, desculpe. Como foi? Evoluindo o trabalho, conseguimos um centro, uma escola da cidade, montamos o centro do autismo todo, muito grande. Hoje nós atendemos mais de 80 pacientes no centro do autismo. Os pacientes e famílias. Exato. E hoje é atendido. Porque nós criamos também, no nosso governo agora, a Secretaria Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, que vai muito além da deficiência física. Então, o autismo entrou realmente como protagonista disso, tem o seu centro próprio. E Santa Cruz do Pardo é referência, porque é totalmente gratuito, é feito um atendimento à população. E como você disse, não apenas ao autista, mas também à família no seu entorno. Está um sucesso esse programa. Quem tiver a oportunidade, está convidado para conhecer. Condomínio Vida Longa, para acolher idosos, pobres, anciãos, que por consequências de doenças, de repente, se viram sozinhos. É um asilo? Como é o funcionamento desse condomínio? Não, não é asilo. O Vida Longa foi o primeiro projeto que eu consegui, através do meu amigo Ricardo Madalena, deputado da nossa cidade. Tivemos em São Paulo, não tinha assumido como prefeito ainda. Fizemos uma reunião, o secretário, na época de habitação, falou, olha, prefeito, tem esse projeto aqui, você tem terreno? Falei, claro que tem, vamos fechar já. E já está adiantada as obras. Serão 28 unidades habitacionais, são casas para idosos acima de 60 anos, que vivam sozinhos em vulnerabilidade social. Então, será um condomínio fechado e dentro desse condomínio terá um sistema de CRAS, que é o psicólogo, assistente social, todo envolto, com controle de acesso, fechado. É um condomínio fechado para idosos que morem sozinhos acima de 60 anos. E como vai ser o critério para selecionar essas pessoas? São 28 casas, elas vão abrigar cada uma um morador? Há algum tipo de critério já estabelecido? Sim, os critérios todos são estabelecidos por legislação estadual. Então, a Secretaria Municipal de Assistência Social, findando a obra, fará toda a comunicação com a população... É a construção, é? Para que isso possa ser construído. Isso, exatamente, olha que bacana. Está bastante adiantada essa construção, é um grande projeto social, porque nós temos que começar a pensar agora, enquanto gestores públicos, que a população está envelhecendo. Hoje em dia, você vê poucas crianças internadas em pediatria e muitos idosos na fila do posto de saúde. Então, o governante de hoje tem que olhar para o futuro, ele tem que atender a geração que está chegando, mas não deixar de atender aquela que tanto produziu pelo seu município. Eu me preocupo bastante com isso, enquanto gestor, por ser, inclusive, gestor de saúde e de natureza. Cuidar do povo também passa por oportunidade no mercado de trabalho, o senhor disse, sobre o turismo, parque ecológico, em que pé que está, as construções também, lanchonete já está pronta, já dá para passar momentos agradáveis lá. É na beira do Rio Pardo, prefeito? Sim. Nós tínhamos ali uma área na beira do Rio Pardo, a gestão anterior iniciou esse trabalho, tinha alguns lagos construídos, aí eu terminei a casa do caseiro, a lanchonete está sendo construída. Não está pronto ainda, pessoal, para visitação, mas vai ficar pronto, esperamos que em janeiro, é um planejamento nosso, vai ficar muito bonito, porque nós tínhamos uma área... Para o começo de 2024. Exato, para o aniversário da cidade que a gente está programando isso. Nós tínhamos algumas dificuldades jurídicas com uma área do outro lado do Rio, que era o antigo Clube Náutico. Estava três, quatro anos na Justiça isso, nós fizemos uma reunião com o Poder Judiciário e conseguimos a liberação dessa área. Então, a área do antigo Clube Náutico, até para a nossa população saber como vai funcionar o Parque Ecológico como um todo, aonde era o Clube Náutico, funcionará quadras, esporte, quiosques para o final de semana, vai ter balsa que atravessa o rio para levar até o Parque Ecológico e na antiga instalação da Escola Senai, será um espaço multicultural, com memorial do esporte, memorial do comércio, enfim, contando a história de Santa Cruz do Rio Pardo desde sempre até hoje, trazendo o respeito com a nossa história e também trazendo atrações para a juventude. Lá vai ter a mortadela, que o pessoal antigo gostava de comer lá, para trazer aquele saudosismo e a tirolesa para o jovem. Então, nós queremos agradar toda a família, do vovô até o netinho. Mantendo essas tradições, é muito importante, são características de Santa Cruz do Rio Pardo. O turismo já é, é realidade. Incrementado passa a ser muito mais. Tem o Boia Cross, a gente acompanha as corridas de Boia no Rio Pardo. Rio Pardo, e aquelas histórias de construir barragem, que pé que está isso? Qual é o posicionamento da Prefeitura em relação a essas usinas hidrelétricas? São pequenas centrais hidrelétricas que podem interferir, sim, nesse que é um importante ponto da sua gestão, o turismo. Essa é uma questão bastante ampla. Tem a legislação das PCHs, agora lançaram as CGHs. Obviamente, enquanto prefeito interessado em exploração turística do Rio Pardo, sou contra isso. Trabalhamos aí junto com a ONG do Rio Pardo. Queremos proteger o nosso Rio também. Eu tive boas informações, fizemos um fórum no mês passado, inclusive, sobre isso. São vários municípios que passam do Rio. Agora, tem alguma que está sendo construída em Botucatu. Essa já está em processo amplo. Se eu não me engano, perto de Águas de Santa Bárbara, também já tinham instalada. Quanto mais se instala, menor é o fluxo que vem de água. E, logicamente, que a gente tem que buscar proteger. A minha cidade chama-se Santa Cruz do Rio Pardo. Então, o meu dever de prefeito, prioritariamente também, é cuidar do rio. Então, nós estamos com a ONG Rio Pardo Vivo, tem o Luizinho lá, que trabalha na Sabesp, junto conosco também. É um grande cientista, na verdade, eu digo que ele se tornou, de proteção ao rio. Então, ele trouxe muita informação, o professor Piroli também. Então, obviamente, a minha intenção com o rio é explorá-lo de uma maneira sustentável, de uma maneira educada, com aquilo que é nosso bem mais precioso, que é a nossa água. A cidade de Santa Cruz do Rio Pardo tem mantido uma constância de reconhecimento em muitos prêmios. Recentemente, foram três, o Verde Azul, Cidade Digital e Cidade Inteligente. A que se refere cada uma dessas premiações, prefeito? Bom, o município Verde Azul são trabalhos de ações de proteção ao meio ambiente. São várias ações que nós tomamos e sempre somos premiados nesse quesito pelo governo do Estado. Os Cidades Inteligentes é uma premiação, inclusive, que a Rede Record promove, junto com o Tribunal de Contas, com vários órgãos de grande competência, eles analisam o quê? A governabilidade, a empregabilidade, o crescimento da cidade, como está a qualidade de vida, um amplo trabalho feito que nos deu esse título que recebemos com muita alegria. E o último título, vamos dar o PEP também, que é um prêmio de educação extremamente importante. Os Cidades Inteligentes foram exatamente esse da Rede Record. E o Cidade é Digital é porque nós criamos a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Quando eu assumi a gestão, nós tínhamos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Daí eu separei, coloquei uma Secretaria exclusiva para o turismo e criei a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Então, hoje nós temos uma equipe formatada dentro da prefeitura trabalhando tecnologia, porque a cidade estava extremamente analógica, atrasada no que se refere à tecnologia. e quando você coloca a tecnologia de informação dentro de um sistema de saúde, por exemplo, você traz melhor acesso à população e maior economicidade para os cofres públicos. Você consegue entender aquele paciente, aonde ele está, qual médico ele passou, qual remédio ele tomou. Você consegue monitorar todos os problemas da cidade de uma forma rápida e eficaz para melhorar a qualidade de gestão. Então, eles analisam pontos como esse e fazem a premiação e fomos premiados. Muitíssimo obrigado. Premiados fomos nós mais uma vez pelo comparecimento do prefeito Diego Singulani da nossa amada. E temos a Copa Record, hein? Ah, a Copa Record de futsal, feminino e masculino. É sempre um sucesso em Santa Cruz do Rio Pardo, ginásio lotado, público presente e ainda mais oportunidade para os atletas, para as atletas e os atletas aí em Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado, viu, prefeito? Eu te agradeço. Um forte abraço, boa viagem de volta e parece que está chovendo. Estamos escutando o Toró por cima. Daqui para Santa Cruz uma horinha de viagem na tocada bem tranquila. Está caindo água agora sobre o Jardim Ferraz aqui na cidade sem limites.